A N começa às oito e meia hora de Brasília. Até já. Como MC Kevin caiu do quinto andar de um hotel na Barra? Uma das hipóteses é se o cantor tentou passar de um quarto para o outro pela varanda e acabou caindo. Um ano da morte de João Pedro e nenhuma resposta. A defensoria reclama que as investigações da Polícia Civil estão paradas. Os laudos, até agora, sete meses depois da reconstituição, ainda não foram divulgados. E o Ministério Público decide reabrir uma investigação própria. A ausência da justiça do Estado também fere muito, machuca muito. A barbárie em Niterói. O fotógrafo Tiago Freitas foi enterrado hoje. Ele pediu que traficantes diminuíssem o barulho porque a filha não conseguia dormir e foi assassinado pelos bandidos. Uma OS que presta serviço em São Gonçalo contrata empresas ligadas ao secretário de saúde. Ele já foi dono de duas delas. Saiu para assumir a secretaria, mas deixou o pai e a mulher no lugar. Com preços altos e crise, a carne está sumindo do prato dos cariocas. Ou você leva o dinheiro para comprar a carne ou você compra a comida, o arroz, o feijão, o açúcar. Segunda-feira, 17 de maio, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A polícia tenta esclarecer a morte do MC Kevin, que caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca ontem à noite. Colegas de trabalho, parentes e amigos do cantor prestam depoimento desde o fim da manhã de hoje. A polícia tenta esclarecer a morte do MC Kevin, que caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca ontem à noite. A polícia tenta esclarecer a morte do MC Kevin, que caiu do que fazer, e a polícia tenta esclarecer a morte do MC Kevin, que caiu do que fazer. Obrigado.